Vamos falar um pouquinho, então, sobre a mamografia. Quando ela é indicada? A mamografia é indicada rotineiramente em todas as pacientes a partir de 45, 50 anos. A idade aí fica um pouco na briga pra quem começar. Pra quem tem história familiar de câncer de mama, normalmente a gente recomenda começar a fazer o exame da mamografia 10 anos mais cedo do que a mãe teve o diagnóstico do câncer. Então a mãe teve o diagnóstico com 50, a pessoa começou a fazer com 40. O problema é que quem é muito nova e a mama é muito densa, a mamografia não consegue fazer detecção. Por isso que a gente pede ultrassom de mama. Pra quem é nova e pra quem tem a mama menos densa, a gente consegue fazer mamografia. Pra quem usa prótese de silicone, a mamografia atrapalha? A mamografia consegue fazer detecção do câncer de mama, mesmo que tem prótese, mas a prótese pode atrapalhar um pouquinho o diagnóstico do câncer. É, na verdade a prótese atrapalha, né? Eu quis perguntar, porque eu acredito que você... E dá pra fazer? Quem usa prótese consegue fazer o exame? Quem usa prótese consegue fazer mamografia. E pra fazer mamografia tem um período assim, antes ou pós-menstrual, isso tem alguma relevância? Tem, o ideal é fazer logo depois que acabou a menstruação. Onde a produção de hormônio tá menor, a gente consegue visualizar melhor as lesões. E não pode usar muito talco na hora de fazer a... Cremes. Cremes, na hora de fazer a mamografia. Mas isso tudo também, o laboratório dá a indicação, né? Do procedimento. Normalmente, o laboratório bom, sim. Doutora, me diz uma coisa assim, tem aumentado muito o número de câncer de mama atualmente? O número de câncer de mama vem aumentando atualmente, mas nos países desenvolvidos a gente vê que aumentou o número de detecção de tumores pequenos. Então, provavelmente a campanha do outubro rosa, a campanha de fazer mamografia antes, fez com que a gente aumentasse a quantidade de câncer que a gente consegue detectar. Mas a mortalidade pelo câncer de mama não vem aumentando. Ou seja, a gente tá detectando antes e conseguindo tratar antes. O que a gente sabe é que a maior parte das pacientes que falecem de câncer de mama, elas estão em países e sido desenvolvidos. O que detectam muito tardiamente o câncer de mama e que as pacientes acabam falecendo por conta da doença. E os fatores externos, eles têm, assim, muito a ver com esse problema também? A gente não conseguiu comprovar cientificamente quais são os fatores externos que realmente estão atrapalhando no câncer de mama ou não. Mas existe um alerta para o câncer em geral, não só do câncer de mama, do uso excessivo das contaminações que a gente tem. O próprio Inca colocou esse ano um alerta no site deles do uso excessivo de agrotóxicos no Brasil. Então, o Brasil é o segundo maior consumidor de agrotóxicos do mundo. E existem aí cinco tipos de agrotóxicos que não são proibidos pela Organização Mundial de Saúde. E quatro deles ainda são usados no Brasil. Então, acho que o Inca, que é o maior órgão aí para falar em câncer, colocou isso publicamente no seu site. Está lá para qualquer um ver como um alerta, né? Obviamente, a gente não consegue medir quanto que é a poluição do ar naquele lugar que a gente mora para saber quanto isso faz mal, está fazendo mal para a gente ou não, né? Hoje em dia, por exemplo, eles pegam a tinta de pintar casa. Eles conseguem fazer uma medição de quantos compostos de organos volátil essa tinta está liberando na atmosfera e contaminando as pessoas. Então, são coisas que a gente vai precisar de mais estudo e mais detalhes de qual que é o fator realmente seguro para o ser humano quanto o que não é seguro para o ser humano. Na verdade, a gente vive cercado, né? De vilões que prejudicam a nossa saúde. É, em parte sim, né? Na verdade, às vezes a gente tem que começar a procurar viver melhor, né? Acho que a gente está numa sociedade que pensa só no foco financeiro e a gente esquece de de qual o ser humano como única pessoa é importante, né? Quanto é importante a gente comer bem, quanto é importante a gente dormir bem, quanto é importante a gente se alimentar de forma correta, né? A gente só quer ficar, trabalhar 12 horas por dia, não para nem para almoçar, para um lanchinho, 5 minutos entre um tempinho e outro, não envia aquilo que está comendo, né? Está comendo nem, consegue escolher aquilo que está comendo. Então, acho que falta um pouco de tempo para a gente pensar como um indivíduo e não como aquele indivíduo, o que a gente quer para a gente, né? A gente tem o livre-arbítrio de escolher o que eu quero para mim, né? Talvez eu não queira trabalhar 12 horas por dia, quero trabalhar só 8 horas, quero trabalhar perto da minha casa para não ficar mais 2 horas no trânsito esperando. Doutora, a questão da parte psicológica, quando a pessoa tem a certeza do diagnóstico, como é que essa pessoa deve agir? Quando a pessoa tem o diagnóstico de câncer de mama, ela tem que procurar primeiro uma pessoa especialista nisso para poder tratar, né? O diagnóstico de câncer de mama não quer dizer que essa pessoa está morta, eu acho que esse é o pior, né? A pessoa só consegue ligar o câncer à morte e não consegue fazer outra conexão. Então, acho que tem inúmeros pacientes hoje que tiveram câncer de mama uma vez na vida e faleceram de outra coisa e viveram uma vida normal durante muito tempo. Então, o que a gente quer, na verdade, com o tubo rosa é mostrar que quanto mais precoce a gente conseguir detectar, melhor, tá bom? E quanto mais essa paciente, quando tiver diagnóstico de mama, tiver apoio da família dela, procurar um lugar que ela se senta amparada no seu tratamento, acho que isso é a melhor opção para ela, né? Mas a questão é, e os tratamentos paliativos como terapias ocupacionais, isso ajuda bastante na recuperação? Sim, acho que o câncer hoje em dia é uma doença para ser tratada de forma multidisciplinar, acho que todo mundo está envolvido hoje para tratar câncer. Então, é o oncologista, é o cirurgião, é a nutricionista, a psicóloga, a fisioterapeuta, tudo isso ajuda na melhora da qualidade de vida dessa paciente, né? As campanhas que acontecem anualmente sobre essa que estamos agora vivendo, que é o tubo rosa, isso realmente tem surtido um efeito diretamente na mulher? Ela tem realmente, a doutora tem percebido que teve um aumento da preocupação para as pessoas se cuidarem, para as mulheres se cuidarem mais? Acho que com certeza, acho que essas campanhas de outubro rosa alertam os pacientes que existem câncer, que a gente tem que procurar, que a gente tem que ir atrás, que tem que fazer mamografia, que não é para ficar em casa esperando as coisas acontecerem. Quanto mais cedo a gente conseguir diagnosticar, melhor a maior chance de cura para essa paciente, tá? Então, outro tumor que é super comum e a gente não fala muito é o câncer de intestino. Não tem uma campanha para câncer de intestino e é bastante comum. E o câncer de intestino, já que a gente tocou nesse assunto, qual é o sintoma? Câncer de intestino, a gente pode ter dor abdominal, alternância do ápio intestinal, então o intestino fica preso, depois sim diarreia, perda de peso, anemia, sangramento nas fezes. Então, na verdade, é uma coisa que tem bastante caso e não existe uma campanha. Então, o melhor mesmo é a mulher, o homem, enfim, as pessoas estarem bem precavidas, se cuidarem e sempre ir ao médico, não é verdade? Não, com certeza, mas acho que as campanhas alertam quais são os sintomas, qual é a importância de a gente fazer um diagnóstico precoce, qual é a importância das pessoas saberem que tem câncer, porque antigamente existia câncer e as pessoas nem falavam a respeito. Talvez o vizinho tivesse, nunca ninguém soube o que ele teve, porque ninguém falava a respeito, era uma doença, um mito, proibida, um mito de ter câncer, ninguém falava nem a palavra, não tem aquela doença. Então, hoje em dia, talvez as pessoas falem mais, olha, eu tive câncer, eu tratei, enquanto isso é importante para as pessoas que estão tendo diagnóstico agora, saber, não, eu não sou a única pessoa no mundo, fulana teve, ela tratou, ela ficou bem, outra pessoa teve, a gente está, né, isso é importante, o apoio do grupo como um todo é importante. E ter acesso à informação, né, e ficar bem atenta com isso, para conhecer mesmo, né, doutora? Acho que essas campanhas alertam não só os próprios pacientes, como os próprios médicos também, né, existe câncer de mama, uma pessoa de 20 anos pode ter câncer de mama, não é comum, mas, né, assim, não é uma doença incomum, e nem é uma doença que as pessoas não têm informação sobre ela, né, acho que todo mundo sabe que existe, que ela está aí, que a gente tem que ir atrás. É verdade. Doutora, muito obrigada. Eu queria, assim, o seu alerta final para as mulheres, pode me dizer, assim, na sua opinião, o que a gente deve realmente se importar aí no nosso dia a dia? Acho que a mulher, como um todo, ela sabe da importância de se cuidar, né, a mulher tem que continuar procurando auxílio, todo ano fazer rotineiramente, né, autoexame, mamografia, procurar o ginecologista, não tem só o câncer de mama, tem outras doenças que a gente precisa tratar, pressão alta, diabetes, colesterol, né, acho que a mulher, ela entende o quão importante ela conseguir saber qual que é o problema que ela tem, tratar e conseguir conviver com a doença que ela tem ou não. Eu acho que um fator importante é também não ter medo de enfrentar, não é verdade? Claro, acho que, assim, assim, o mais, o diagnóstico de câncer sempre, a pessoa sempre acaba fazendo uma conexão com a morte, mas as pessoas, hoje em dia, morrem muito mais por causa da pressão alta do diabetes do que morrem de câncer, mas quando tem esse diagnóstico não ficam desesperadas, né? A gente tem que desmistificar um pouco o que é o câncer, né? Tá bom, doutora, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde. Boa tarde.